Por aqui a gente segue repercutindo os números divulgados nesta última quinta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Novo relatório de oferta e demanda global de grãos trouxe uma mudança muito grande, né Fabiano, para a expectativa de produção de soja do Brasil. É isso mesmo, Juliana. E acabou confirmando uma situação que se tinha alguém que pairava alguma dúvida sobre a produção brasileira de soja, que ela seria realmente muito expressiva, elas foram dissipadas. Se pela manhã desta quinta-feira a Conab e o IBGE traziam as suas expectativas, uma em 107 milhões e 330 mil toneladas e a outra em 108 milhões e 440 mil toneladas, respectivamente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, à tarde, acabou de acabar com qualquer dúvida que alguém poderia ter, trazendo uma previsão 5 milhões de toneladas superior àquilo que tinha sido previsto em fevereiro. trouxe para 108 milhões de toneladas. Entretanto, há algumas diferenças que precisam ser observadas. Porque se, por um lado, nós tivemos as três instituições ampliando fortemente a sua expectativa de produção de soja, o Departamento de Agricultura norte-americano, diferente da Conab, por exemplo, ampliou não somente a produção em 5 milhões, mas também ampliou o consumo interno no Brasil para a soja e esse dado é fundamental para se ter um equilíbrio para oferta e demanda de soja no país e também aumentou a exportação, a previsão de exportação brasileira de embarques, chegando a 61 milhões de toneladas na visão dos norte-americanos. Esse cenário muda, pelo menos alivia um pouco, essa questão de uma safra muito cheia no Brasil. Evidentemente, os dados que eram esperados eram de ampliação na América do Sul por conta do Brasil. Isso aconteceu, mexeu com os mercados e a reação de início, de cara, foi de queda para os negócios em Chicago, já ameaçando perder o piso de 10 dólares por bolsa. Nós vamos ver agora quais foram os últimos levantamentos feitos pelo Departamento de Agricultura norte-americano para a produção brasileira e nós vamos ver como que isso ampliou muito nos últimos meses para a safra 16-17. É o que nós mostramos aqui, trazemos temporada 14-15 e 15-16. Na 14-15, a produção brasileira foi de 97 milhões e 200 mil toneladas. 15-16, quebra no Brasil, ficou em 96 milhões e 500 mil toneladas. Em dezembro, para a temporada 16-17, foram estimados 102 milhões de toneladas. Em janeiro, subiu para 104 milhões. Em fevereiro, foi confirmado 104 milhões de toneladas. E agora, para março, esse levantamento apresentado nesta última quinta-feira, trouxe para 108 milhões de toneladas. É importante lembrar que os operadores de mercado dos Estados Unidos aguardavam esse número entre 105 milhões e 108 milhões de toneladas, com a média na marca de 106, 106 milhões e 200 mil, 400 mil, mas veio lá na máxima, vem 108 milhões de toneladas de soja a serem produzidas nessa temporada. Um fator que fica evidente é que, com a colheita no Brasil bastante adiantada, os dados que foram divulgados pelas instituições públicas ficam bem mais próximos da realidade que se tem. Só que o que chama atenção mesmo aqui para esse levantamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é que, quando comparado à Conab, ele alterou outros dados que são importantes para o país, para esse equilíbrio de oferta e demanda, principalmente em relação à exportação e também à demanda interna. Vamos aos dados, então? Nós temos aqui os números para a exportação brasileira de soja de novembro até março, os levantamentos feitos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Todas as colunas aqui se referem à temporada 2016-2017. Observe que, em novembro, o Departamento de Agricultura norte-americano estimou 58 milhões e 400 mil toneladas a serem exportadas pelo país. Em dezembro, repetiu esse número. Em janeiro, já de 2017, ampliou para 59 milhões e 500 mil toneladas. Fevereiro manteve o número. E agora, em março, sobe para 61 milhões de toneladas de soja a serem exportadas pelo país. O número realmente motivador. Chama bastante atenção. Se o Brasil alcançar esse dado, traz algum tipo de, pode-se dizer, de alívio com uma situação com uma produção tão elevada, na casa de 108 milhões de toneladas. Mas não é só isso. Porque se ampliou aqui a situação das exportações, as expectativas de embarque, ampliou também, de leve, o consumo interno de soja. Outro dado importante que compensa esses 5 milhões de toneladas a mais, estimados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Veja os dados. Nós temos aqui os números. E aqui a temporada 14-15 mostra 43 milhões e 410 mil toneladas que foram consumidas de soja no Brasil. A 15-16, 43 milhões e 400 mil toneladas. As últimas quatro colunas estão se referindo à temporada 16-17. Em dezembro, é estimado em 44 milhões e 100 mil toneladas. Essa estimativa foi repetida em janeiro e em fevereiro. E agora, sobe 500 mil toneladas para 44 milhões e 600 mil toneladas de soja. Portanto, aqui nós temos uma ampliação de 500 mil toneladas em relação ao consumo interno de soja no Brasil. E também tivemos uma outra situação de 1,5 milhão de toneladas nas exportações. A soma dá 2 milhões de toneladas a mais entre exportação e também consumo interno. Então, demanda subiu 2 milhões de toneladas contra 4 milhões de toneladas de ampliação na produção. Melhora aquilo que foi apresentado antes pela Conab, que ampliou a produção, mas não demanda interna ou expectativa de exportação de soja no Brasil. E aí, para vermos como é que fica essa comparação entre que deve ser a oferta de soja no Brasil e a demanda total, nós preparamos aqui esse gráfico que mostra o comparativo entre uma situação e outra. Então, produção aqui que nós temos de 108 milhões de toneladas, aqui estão os dados da Conab, mas são 108 milhões de toneladas de produção sendo estimados para uma demanda total de 105 milhões e 600 mil toneladas. Então, entre esses 108 milhões e esses 105 milhões e 300 mil toneladas de soja, nós temos 2 milhões e 700 mil toneladas entre a oferta total e a demanda total no Brasil. Evidentemente, tem os estoques de passagem da temporada anterior, mas os dados aqui para o Agricultura BR em relação ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acabam ficando, de certo modo, até um pouco mais positivos do que os que foram apresentados pela Conab nesta última quinta-feira.